Fala galera da engenharia, Eduardo Micael aqui, sexto episódio da nossa websérie Como construir lajes com mais eficiência e menor custo e no episódio anterior vocês viram que a gente mostrou, apresentou para vocês um pouquinho das peças do Plan X e como se monta essas placas e hoje a gente vai mostrar que essas placas, esse sistema construtivo, além de eliminar o uso das tradicionais formas de madeira, ele também pode ser montado em qualquer tipo de escoramento. E para isso, nosso amigo Adriano vai vir nos ajudar aqui, mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum episódio dessa websérie. Solta a vinheta! A Tex, ela conta com o departamento que ele faz uma orientação da paginação para facilitar na obra, então ele chega na obra com a sugestão de uma paginação, uma orientação. De acordo com o projeto dele. Exatamente, ele orienta o pessoal para a quantidade de peças para determinado vão e aí lá na obra ele vai fazendo esses ajustes, de acordo com o que a obra achar com mais facilidade. O nosso sistema Plan X, que é a forma para laje maciça, ele pode trabalhar em qualquer tipo de escoramento, aqui nós temos uma simulação, como se fosse em cima de uma laje, em cima de um escoramento montado, só para a gente ter uma noção. Do mesmo jeito que a nervurada, né? Mesma coisa, a gente faz aqui por quê? Para a questão de facilitar a demonstração disso e também segurança, né? A gente tem que trabalhar em altura, tem que trabalhar com cinto, então aqui fica mais fácil de a gente mostrar isso. Sanderlei, traz uma peça aí só para a gente mostrar aqui. Então a gente chega na obra, ele monta, isso ir lá embaixo e aí o pessoal traz o pano para cima do escoramento. Trouxe. É feito o travamento dele por baixo. Por baixo. Você conecta ele, girou, trava todo um pano, aí você pode trabalhar com panos enormes, com panos grandes, tá? Fez o travamento aqui, pronto, ela está conectada ali certinho. E aí depois aqui a interface? Interface, como é que a gente trabalha? Vamos simular como se fosse uma obra de concreto armado, de estrutura de concreto armado. Então suponhamos que aqui, Sanderlei, pega aqui para mim, isso aqui é como se fosse um complemento de madeira que nós utilizaríamos para fazer a interface do Plan X com painel de viga. Suponhamos que isso aqui fosse um painel de viga, tá? Isso aqui seria um painel de viga. Como é que nós vamos travar esse pano de laje nesse painel de viga? Então a gente coloca ele no mesmo nível do Plan X 52 e aí utilizando o compensado de 18, que é justamente o desconto que é dado aqui, a gente vai o quê? Pregar ele no painel de viga. Vai ser une das duas estruturas. Une os dois. Você vai ver que aqui o acabamento vai ficar certinho. Faceado. Faceado certinho. E aí agora é só terminar a montagem de toda a laje. Para a ovenaria estrutural, como são paredes fixas já, a gente pode, não precisa trabalhar com esse Plan X invertido. A gente pode simplesmente encostar, facear a própria Plan X 60 na parede, na ovenaria, no bloco. Canaleta. Ali na bloco canaleta. Na última fiada. Exatamente. E esse arremate, você pode trazer ele para o meio da laje. Você pode fazer esse ajuste no meio. Ah, entendi. Você deixa o espaçamento, a gente tem a placa de 5, você pode trabalhar com o Plan X 5 ali. Você diminui a quantidade de madeira, a paginação do projeto. Aqui, a gente tem um detalhamento, que eu acho legal dizer, em alguns casos a gente pode utilizar essa faixa de 15 centímetros, ela tem 60 por 15, a gente pode utilizar ela também como uma faixa de reescoramento. Ah, entendi. Então, após a concretagem, você solta a lateral dela. Faz a desforma dessa. Você desforma o que está na sua volta e essa faixa, ela fica presa aí. Entendi. Até os 28 dias, aí o tempo da cura do concreto. Legal. Então, depois daqui, ferragem, passantes, espaçadores. Espaçadores. E aí, feito tudo isso aí, concreto. Concreto. Então, bora ver na obra, é isso? É isso aí. Vamos lá na obra conhecer como é que funciona. É isso aí, pessoal. Então, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder o próximo episódio. Tchau, tchau.